bom pessoal vou fazer pra vocês aí um vídeo esse vídeo aqui ele é sobre um umidificador de ambiente são mais simples que existe esse você pode fazer em casa caso você precisa de um com certa urgência vou abrir vou mostrar aqui pra vocês porque que ele não está é evaporando a água da forma correta essa água é aquecida nesse recipiente e sai aqui forma de vapor eu vou abrir vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona esse equipamento aqui dentro fica cheio d'água as pás ficam aqui essas pás ela não está produzindo corretamente ela já está um pouco suja após a limpeza ela vai começar a conduzir já corretamente o ideal também é que você possa é adicionar a água um pouco de sal vai ajudar aí a produtividade e a evaporação da água muito mais rápido bom pessoal já dá pra perceber a diferença das lâminas não ficaram bem limpa entre elas muito bem limpa na faixa de cima nas laterais todas estão bem limpa apertei as portas ela está bem presa agora vou fazer o teste aqui deixar aí no vídeo pra vocês fazer o fechamento ela demora um pouquinho pra começar a evaporar mas depois que a água aquece ela vai mais rápido o ideal como eu já falei antes é adicionar um pouco de sal a condutividade vai ficar melhor e ela vai evaporar muito mais rápido só pela tomada aqui já dá pra perceber que ela é bem antiga acabei de ligar agora vamos aguardar um pouco isso aqui não dá choque tá pode ficar tranquilo aqui que não dá choque em lugar nenhum esse recipiente aqui é um material isolante e também suporta a temperatura ele não vai derreter com aquecimento da água nem delatar ele vai suportar a temperatura da água vai consumindo menos energia e tudo mais então vou deixar vou pausar o vídeo aqui vou aguardar o começo da evaporização bom pessoal voltei aí pra mostrar pra vocês aí ó saindo bastante vapor adicionei um pouco de sal porque o sal não estava evaporando tá eu fico esse vídeo aí mostrando pra vocês que o vapor tá saindo bastante então valeu galera aí e essa dica é muito valiosa aí pra vocês valeu e aí